Olha eu passando do lugar. Caveira, tem um baú aqui pra você, um pra mim, ó. Pega o direito que eu pego da esquerda, beleza? Rápido, rápido que você tá vindo atrás. Tô pegando o baú já, tô pegando o baú já. Qual baú você catou? Cadê o da esquerda? Ah, tô já vi, já vi, já vi. Pega o outro aí rápido, mano. Tô com o baú já. Vou ali no centro da praça pegar o outro. Vou ali no centro da praça e pegar o outro. Ih, dessa vez não tem? Ué! Ah, não! Lança chamas! Ah, lança chamas é uma merda, velho. Hum, de naipera. De começo? De começo, eu tô aqui de naipera já. A WP zona roxa. Pô, mas notificação chegando aqui pra mim, velho. Vou no McDonald's aqui, viu, viado? Fica aí, fica esperto aí. Já cata uns bagulho pra construir, se alguém atirar em você. Tô catando pedra aqui pra me subir aqui pra me catar um balco que tá na casa aqui. Eu pra mim, velho, eu pra mim, eu quero que libera pra todo mundo logo, mano. Eu nem chamo de nada disso, galera. Tá dando uns lagzinhos pra mim, baraca. Poxa, velho. Pra gente, até melhor pra gente que faz live, sabe por quê? Porque daí vai ter concorrência, mais player pra jogar e matar e tá e pá. Mais treta, o jogo fica mais divertido. Mas, infelizmente, eu não sufico a netismo e liberou pro celular. Esse jogo tá tão leve, mano. Tô jogando no ultra aqui, tá bom, galera? Pra quem tá vendo aí agora, tô jogando no ultra. Não, e outra coisa. O da Fortnite oficial vai ser mais pesado que esse aqui, certeza. Vai ser perfeito igual do PC, tá ligado? Então, é, vai ter que... Sobe de tudo um pouco. Bem-vindo aí, mano. Eu quero que libera mesmo, galera, pra não jogar todo mundo junto. Que é sempre mais massa. E aí, lá, vinte. Ó, tiro, tiro aqui, ó. Fica aí, Camila. Onde? 210, 210, 210. Tô vendo, cara? Não, não, é o último. Mataram o cara ali, ó. Ó, o cara tá vindo, o cara tá vindo. Tão trocando, tá vindo. Vem, 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 vem. Eles tão trocando, tão trocando. Batei. Tão trocando, é comigo, viado. É com você que tá trocando, nem vi. Um morreu lá atrás. Cadê o amigo desse aí? Tem um cara que correu lá pra lá, mas desapareceu já. O cara que eu tava atirando antes. Essa arma é muito ruim, cara. Eu não gosto dessa arma que nem a pau. Mano, lutei ele, lutei ele. Vou lutear. Vou catar uma... Agora, logo, porque senão... Tem... Tem algum... Ah, não. Tem M4 já, deixa. Eu vou pegar madeira aqui pra conseguir base qualquer coisa. Tem 100 madeiras já. Tô. Eu não entendo por que na hora do PVP, barata. Ele tá bem lá. Ele tem 25 lá, ó. Galega. Nossa, mas ele é muito alto, velho. Tá atravessando a rua. Acertou. Acertei. 50. Eu não consigo, eu não consigo. A mira dessa aqui é diferente. Aqui lá é bote. Aqui lá é bote. Aqui é bote. Ué, não pegou o tiro. Não pegou o tiro. Pô, mano. Minha arma toda hora não tá recarregando, velho. Nossa, essa arma aqui é simplesmente horrível. Matei. A mira dessa aqui não tem nada a ver com a da madeira. Ele tem... Ele tem... Ele tem... Ele tem alp lá, ó. Ele tem alp lá, no loot dele. Ai, perdi vida, mano. Que burro, velho. Ele tem alp lá no loot dele. Pega aquela alp lá pra você. Mano, o jogo tá gostoso de jogar, galera. Cês não tão entendendo. Quando cês jogarem, cês vão ver o que que eu tô falando. Jogo é puro. Essas caras aqui é minha. Essas caras aqui é minha. Tua minha arma tá lixo. Hum, douradinha ainda aqui, ó. Nem riscar. Carai, viado. Aí sim, pô. Douradinha. Opa, trampolim aqui, ó. Eu tenho trampolim também. Se quiser granada, tem aí, ó. Deixa granada aí, se quiser granada. Ué, como cê tá tão longe, baraca? Que? Ué, eu tava do seu lado. Caraca, quando cês tiveram ele tão rápido? Mano, tava do seu lado, mano. Cê pôr o trampolim? Não, tô até. Mas dá pra lá. Vou gastar trampolim à toa, cê tá maluco? Cês, tá longe. Os dois 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 dois. Nossa, longe demais do airdrop, velho. Tá maluco, velho. O cara vindo ali, ó. Sessenta, N.E. Só você ter visão pra ele. Tô negativo ainda. Ah, tá me tolando, velho, que eu resisti caro, velho. Que isso, velho? Tô errando tudo o estilo, mano. É um botão. É um bot. Ah, ele voltou pra trás. Fala da mãe. Mano, como é que eu resistiro? Eu acerto os tiros longeão e os de perto eu erro, velho. É. É eu, hein. Vai entender. Isso era botzão. Botzinho. Quando anda pra frente, assim, dá pra perceber que é bot. Os bots sempre andam na rua, galera. Dá uma raiva, né? Os caras colocam bot no jogo, né, velho? Bobeiro, é isso, né, velho? Salve, caveirinha. Salve. Salve, critica o black. Galera, não sei em qual celular tá pegando. Só sei que tá pegando no Zuki Z2 Pro, que é o meu. Nem no meu NVIDIA Shield, meu N... Foi eu. Que isso, broca? Nem no meu NVIDIA Shield tá funcionando, galera. Nem no meu NVIDIA Shield. Ainda não liberaram pra mim. Tô doidinho pra liberar e começar a fazer live nele. Ah, frescura isso aí, mano. Pra mim os caras liberavam o jogo logo e pronto, velho. É, mas também é frescura. Olha aqui, baraca. Olha esse baú que legal, baraca. Baú do meio do nada, mano. Ah, de bar da ponte. Caralho, mano. Tô pegando esse botão assim aqui, tá vendo? Esse botão aqui atrapalha, mano. Galera, quatro jogos, três ganhados, um perdido. E essa aqui parece que não vai ganhar de novo, hein? Mano, eu tô sem escudo esse jogo aqui. Tô dando uma zaiva, velho. Olha só o que eu falei. Agora sim, pô. Mano, eu tô bom de loot, mano. Tô bom de loot. Escarra dourada. Alpe. Alpezinha. O outro tá bom. Dá pra brincar um pouco. Vamos só partir daqui. Ó, tô subindo pra cima aqui, velho. Baraca, as armas daí não tem bloat drop. Não tem? Não. Não tem, não. Quando você vier jogar, você vai ver. Quando você for jogar, você me diz, jovem. Vem pra cima aqui, Baraca. Calma, calma. Tô cheio de baú aqui, dourado, aqui, velho. Vamos ver. Tu precisa de um lança-missil, de uma lança-bazuca. Alguma coisa pra quebrar a base, velho. Porque senão no final da partida dá merda. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Eu não tenho não, velho. Espera aí, mano. Vai sozinho, não. Se eu cair aí, já era, velho. Não, só tô em cima aqui. Só tô aqui em cima da montanha. Só isso. Tiro. Tirei perto de você. Tirei embaixo. Eu não consigo pegar o baú aqui, velho. Eu nem vi o tiro, velho. Eu nunca nem vi. Basoquinha, quer ver a basoquinha, dourada? Tiro de novo, Baraca. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô vendo. Tá em toda a direção, eu tô indo. Tô muito longe. Tá, que posição de entrar? É player, é player. Tá indo pra você, tá indo pra você. 60. Pegou minha negativa, tô sem visual. Ai, tô me tirando, tô me tirando. Ah, velho, quando eu atirei, você... Quando eu atirei, você... Você me matou. Eu matei, ele matei em outro. Eu tava tirando em outro. Ele tava tirando em outro. Ele tava tirando lá pra N345 lá, ó. Não sei em quem. Tava tirando em outro cara. Ai, ai, tô tão tirando. Dois play aqui, tô furido. Tô furido, tô furido, tô furido. Tô furido, mano. Tô furido, tô furido, tô furido. Tô no visual, tô no visual. Tô no visual, tô no visual. Tô tentando sair da barra, que você não tá com a bomba. Só se esconde, só se esconde. Que merda! Não vai! Ah, velho, não vai, mano. Ai, sobe, baraca. Não vai, mano. Ah, mano, a mira não vai. A mira não vai, mano. Ai, mano, tô tomando mudando. Matei um. Peguei um, peguei um, peguei um. Caraca, mano. Maldito sensibilidade. Morto. Peguei os dois. Baraca. Não, eu que matei a gente. Que sensibilidade horrível, cara. Que sensibilidade horrível, velho. Nossa, eu fiquei preso, mano. Eu fiquei preso dentro da minha própria construção, velho. Eu consegui sair, velho. Galera, vocês viram que difícil, galera. Vocês viram que difícil. Por mais que você tenta colocar a mira no cara, o meu celular não deixa. A sensibilidade não vai. Ela fica dando cravada. Ela fica tec, tec, tec. Não tem como você apontar onde você quer. Dá uma raiva isso, velho. Os caras paradinhos, mano. Matei os dois, mas... Nossa, eu demorei, velho. Tem uma drop ali, mano. O que eu fiz? Não. Ah, só lixo aqui, velho. Você foi no a drop? Fui. Não tinha merda nenhuma. Cara, é... Ô, mano. Ô, Baraca. Você tinha que ver minha live, Baraca. A minha sniper, velho. Ela não vai. Eu tentava apontar na cabeça. Eu não conseguia apontar. Mas por quê, velho? Eu não entendo, velho. Porque a sensibilidade minha, ela crava. Ela não vai. Eu tento mirar assim, ó. Tipo, eu aponto aí, Snipe. Eu quero apontar ali naquela árvore. Na ponta daquela árvore ali, ó. Bem ali no meinho. É difícil, cara. Perto até que vai. Mas de longe, mano. Olha aqui, velho. Ó, eu quero apontar ali na... Ó, olha a dificuldade que eu faço pra mim. O cara tinha uma nossa missa aqui, hein? Ih, tá aí você contra um, velho. De novo? Uhum. Acho que ele vai me matar. Se ele não estiver no gás, né? Esse cara aí. Mano, qual que é a sensibilidade, Baraca? Eu quero só... A minha tá padrão, velho. A minha eu nem mexi. Vamos aumentar a sensibilidade do X8 aqui. Vamos ver. Pô, alguém conseguiu alguma coisa lá em cima, ó. Será que é ele, velho? Lá em 240 tem tipo uma rampa lá em cima da montanha, lá, ó. Uma... Uma base no chão, lá, ó. 240? Uhum. De onde? Tô vendo, não, velho. Cadê tu? O que você tá fazendo, Baraca? Meu Deus. Olha pra cima. Eu não vi. Tô vendo seu vermelho aí, velho. Esquece, piorou. Você que tá atirando? É. Piorou a sensibilidade. Ele tá atindo você. Tomando a cabeça. Mas a sensibilidade piorou, velho. Eu acho que eu aumentei demais a sensibilidade, galera. Caraca, mano. Eu construí muito alto, velho. Ficou até ruim, velho. Mais um, galera. Mais uma. GG pra nós. Só que, mano... Nossa, que cara. Tava burrão ali, velho. Tava descarei ali, mano.